Essa música, eu não sei se vocês vão conhecer aqui, ela é uma música do pastor Marcos Goaz, que ele é pastor exótico. Ela fala na presença do Senhor, o quanto como o Senhor é. Ela é conhecida no Brasil, e quem souber a ter uma família, sim. Tua paz, eu quero ver, como sempre estás, neste lugar vai passar. Eu quero ver, como sempre estás, eu quero ver, como sempre estás, eu quero ver. Vem cá, brilhar, esclarecer, o meu primeiro amor. Vem cá, brilhar. Reclamecer, o meu primeiro amor.